Vamos conversar com o professor livre e docente de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Reginaldo Nasser. Bom dia, Nasser. Bom dia, é um prazer estar falando aqui com você. O prazer é nosso. Nasser, ontem o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez críticas duras ao seu antecessor, Donald Trump, no discurso que marcou um ano da invasão do Congresso por apoiadores do republicano. Biden disse que pela primeira vez na nossa história um presidente, fazendo referência a Trump, tentou impedir a transição política de poder com uma multidão violenta que atacou o Congresso. Já Trump disse que Biden fez um teatro político e usou seu nome para dividir ainda mais os americanos. Como é que você viu as falas dessas duas pessoas que são talvez hoje os maiores protagonistas da política dos Estados Unidos, Nasser? Bom, essas falas já eram esperadas. De um lado, o Biden tem toda razão e o que ele fala está respaldado em fatos. Cerca de 700 pessoas foram indiciadas por aqueles atos. Alguns já presos. Então, tem uma série de procedimentos jurídicos encaminhados com provas muito bem fundamentadas, vídeos, fotos. Inclusive, depois a gente pode falar, acabou de sair uma pesquisa da Universidade de Chicago, traçando o perfil desses invasores. E, realmente, ele tem razão. Isso é algo inédito na história dos Estados Unidos e, por isso, está impactando dessa forma. O Trump também já era esperado. É aquela velha história que os bolsonaristas já consagraram das narrativas, mas a narrativa é deles. E, no caso aí do Trump, é essa ideia da pós-verdade. Ele toma as consequências como causa. Claro, a sociedade americana está polarizada, não há dúvida nenhuma. Mas ela está polarizada por vários motivos. Ela está polarizada, em primeiro lugar, pela desigualdade econômica. Ela está polarizada pelas questões raciais. Então, isso se expressa na política dessa forma. Então, ele diz que é o Biden que está induzindo. Então, o Trump ainda tem, vamos dizer assim, munição para alimentar os seus apoiadores. E ele aproveita essa circunstância para aparecer na mídia. Ele está meio desaparecido. Então, volta e meia, quando tem esses temas, ele tenta se rearticular novamente com a sua base eleitoral. Agora, houve uma reação no Congresso de parlamentares, inclusive uma senadora dizendo que Biden queria politizar o assunto. É sempre engraçado, né? Sempre que eu uso o que se faz desse termo, politizar, como se fosse uma acusação. Ainda mais quando se refere a episódios que são, obviamente, de cunho político. E muitos nem respeitaram o minuto de silêncio que foi feito ali, em homenagem às pessoas que acabaram morrendo em decorrência da invasão do Capitólio. Isso mostra a influência que Trump ainda tem no Partido Republicano, inclusive do ponto de vista institucional? É um partido que, em parte, adere a ele, enquanto uma outra parte se faz de envergonhada, mas também acaba não contestando as coisas que ele fala? Sem dúvida. E olhando aí as pesquisas, né? Sem pesquisa, você pode olhar o ângulo se você quiser, né? Se você olhar de um ângulo, né? Onde você vai ver que o Trump tem apoio, você vai dizer que a maioria ainda é contra, né? Quer dizer, que rachou o Partido Republicano, né? Então, isso também nunca aconteceu, um racha desse. Então, nesse sentido, vamos dizer, a perspectiva dos democratas é, para os democratas, é bom, né? Quer dizer, tem um oponente que está rachado, né? Por outro lado, é preocupante por quê? Porque é uma fala tão radical, tão extremista como essa, e ainda encontra apoio. Encontra apoio em senadores, encontra apoio em deputados, encontra apoio na sociedade americana. Menor, não é, em termos percentuais, o apoio é pequeno a esses atos, né? Mas se você olhar em termos absolutos, são muitas pessoas. A estimativa, em termos absolutos, é que 4 milhões de pessoas entendem que a eleição foi roubada, entendem que é preciso de violência, entre aspas, para retomar a democracia. Então, isso causa preocupação. O pesquisador da Universidade de Chicago, Robert Pape, que fez essa pesquisa, ele alerta para o fenômeno da Ku Klux Klan, né? Que no início do século XIX eram alguns milhares e, de repente, passou para milhões, né? Que é o caso que ele está comparando agora, né? Então, são esses ambos. Em termos eleitorais, posso dizer que eles perderam, perderam a eleição e tem essa atitude, é reprovada por dois terços do eleitorado americano, que não concordam com isso. Mas, como eu disse, por outro lado, o pequeno grupo que tem, ele faz barulho, movimenta e pode causar violência. E, nesse aspecto, pegando esse gancho, inclusive, dessa pesquisa da Universidade de Chicago, nascer ontem, eu vi ali uma entrevista do Nuan Shomsky falando a respeito da invasão do Capitólio e ele falava que há evidências de que as atitudes gerais dos eleitores de Donald Trump em uma série de questões são semelhantes às dos eleitores europeus de partidos de extrema-direita que têm origem fascista. Em diversos países ali do continente europeu, temos esse tipo de perfil de extrema-direita. Inclusive, ele falou que se os Estados Unidos se candidatassem à adesão à União Europeia, provavelmente seria rejeitado por não satisfazer as normas democráticas mínimas. Você acha que esse avanço da extrema-direita nos Estados Unidos, você estou exemplo de uma organização que é supremacista branca, que conseguiu ter um avanço ali, passou de milhares para milhões. Você acha que isso, nos próximos anos, pode acabar aumentando também esse contingente de extremistas de direita nos Estados Unidos? Sem dúvida nenhuma. Há uma tendência, na verdade, essa tendência já vem durante a presidência Obama. Pelo lado contrário, ou seja, quando o Obama ganha eleição, aumenta o número dessas organizações. Por quê? Para dizer que eles estão reagindo, eles dizendo, que estão reagindo ao sequestro da nação americana, pelos muçulmanos, pelos negros, pelos estrangeiros em geral. E isso também é um dado da pesquisa, do Robert Pape. Essa ideia é que tem gente invadindo os Estados Unidos. Então, de lá para cá, isso aumentou. Só tem um ponto aí, eu não li a pesquisa por inteira, a pesquisa é muito grande, mas tem um ponto aí que também chama a intenção. Porque um dado da pesquisa diz que de sete desses manifestantes foram indiciados, seis não pertencem a organizações extremistas. Então, isso eu acho que confirma um pouco, que naquele momento a gente pensava sobre isso, porque se você olhar a invasão do Capitólio, propriamente dito, foi algo completamente desorganizado. Um senta na mesa, coloca o pé lá em cima da mesa, outros desfilam lá pelos salões, parecendo que é turismo, e tinha aqueles violentos. Então, você tem um conjunto muito diferenciado dessas pessoas. Veja só, até agora, a maioria deles não está inserida em organizações. Acho que isso é um bom sinal para a democracia. Mas a possibilidade que eles venham a se inserir é grande. Então, é isso que chama a atenção. Então, quando se diz desses movimentos, tem que diferenciar algumas coisas. Você tem a mobilização, que é a agitação, e você tem o nível da organização. Saber o que faz, onde se quer chegar, quais os meios para usar isso. Então, essa multidão, a grande maioria não tinha, como ficou claro. Tomaram o Capitola e tomaram para quê? Não foram adiante. Mas chama a atenção, sem dúvida nenhuma. E o perfil, como foi dito aqui, trabalhadores aí, os white collars, os blue collars, quer dizer, trabalhadores mais braçais, trabalhadores burocráticos, serviços médicos, engenheiros, sempre você tem essa camada, e pessoas entre 40 e 50 anos, a grande maioria. E, portanto, é um contingente aí, vamos dizer assim, entre aço, que a gente chamaria aqui no Brasil uma classe média, classe média baixa, classe média média, que é o contingente forte do extremismo de direita na Europa, pegando também um pouco de operariado. operariado. Então, tem semelhanças, sim, e eu acho que é isso que a elite americana, a elite, vamos dizer, que não compactua com isso, está preocupada, está muito ciente do perigo que essas ações representam para os Estados Unidos. E também tem alguma similaridade com esse segmento aqui no Brasil, que flerta com a extrema-direita também, que aderiu ao bolsonarismo, quer dizer, antes a gente já tinha uma parte significativa da sociedade, especial da classe média e das elites brasileiras, que era preconceituosa, que tinha valores mais do que conservadores, quase anti-civilizatórios, em certo sentido, e que acabaram se organizando em torno do bolsonarismo. Existe também uma certa semelhança entre segmentos no Brasil e eleitores da extrema-direita na Europa e de Trump nos Estados Unidos, Nacer? Eu acho que tem semelhança, mas eu acho que também tem diferença e a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu vou citar aqui o caso, por exemplo, que foi muito falado, é muito falado ainda, dos evangélicos. Eu sempre também tenho receio e não gosto de empregar quando se diz evangélicos, católicos. Não existe evangélicos católicos ou qualquer outra religião na política. Existem organizações. Então, é melhor a gente falar. As organizações que dizem representar os evangélicos, as organizações que dizem representar tal. Porque é assim que a gente trata na política, são os atores e a organização. Porque aí, se você ver, no caso aqui, há um certo desnível pelas pesquisas agora. Por quê? Boa parte dessas lideranças evangélicas estão, comungam, compartilham com o bolsonarismo. Mas não é o mesmo dos evangélicos em geral, que, segundo as pesquisas, dão preferência, até num certo nível, elevado ao Lula, e não ao Bolsonaro, como também já deu em outras eleições. Eu estou falando isso porque nos Estados Unidos tem uma base mais sólida, social para isso. Mas, o que você está dizendo, de mobilização. Coisa que, para nós, felizmente, é recente. Do bolsonarismo para cá. Então, acho que tem essa diferença. Nos Estados Unidos, nós estamos falando aí de séculos. Século XIX, eles já têm essa forma de organização, de mobilização, de doutrinação, de articulação dos grupos. E aí, ele tem os picos, onde isso acende, cai, como foi o caso que eu citei, da Ku Klux Klan. Aqui no Brasil, vamos dizer, é o pessoal que saiu do armário. Então, é mais recente. Mas é preocupante. É preocupante, sem dúvida nenhuma. Então, da mesma forma que os Estados Unidos, é preciso estar atento a essas entradas dentro do aparelho de Estado. Nós sabemos como se dá isso. E aí, a diferença é que, aí eu estou falando pró-Estados Unidos. Os Estados Unidos, o aparelho jurídico, o aparelho judiciário, em geral, o FBI, que é a polícia e tal, eles têm tomado uma atitude muito mais dura do que os congêneres aqui no Brasil têm tomado. Então, acho que isso lá foi um alerta importante que eu acho que devemos levar em conta aqui. Mas tem muita semelhança. Essa semelhança, ela também é estimulada. A gente sabe aí, o Steve Beno e outros que são bastante falados, que eles instrumentalizam isso. Eles tentam ensinar técnicas para se fazer esse tipo de polarização. Mas a gente sabe também, as técnicas, elas têm um certo sucesso imediato. se ela não tem base social, se ela não tem realidade, ela também depois esvazia. E eu acho que é um pouco o que está acontecendo agora, acontecerá-se as semanas, com o discurso de Bolsonaro. Tentou apelar para a questão da doença, a vitimização, segundo as pesquisas de redes e internet, não deu certo. Então, também, não vamos pensar em fórmula mágica, quer dizer, que sempre vai dar certo. Então, a sociedade reage, a sociedade muda, as pessoas vão percebendo, tem outras preocupações na vida, bastante preocupações com a saúde, com a economia, e não é toda hora que vai ficar todo mundo debatendo e colocando a vida para isso, para discutir questões ideológicas. E nasceram os Estados Unidos, eles sempre se vendem como guardiões da democracia, inclusive um país que pode se dar o luxo de avaliar a democracia dos outros. Agora, uma nação que produz não só uma figura como Donald Trump, que consegue chegar à presidência da República, mas que também tem em sua história recentíssima, esse episódio da invasão do Capitólio, qual o nível de democracia nesse país, Nasser, mesmo se a gente tomar em conta somente os parâmetros do que seria um regime democrático no sentido formal? Bela história lá, como a Gabel já falava. não basta ser honesto, precisa parecer ser honesto. Então, o caso dos Estados Unidos precisa parecer ser democracia. Se você olhar lá no século XIX, os Estados Unidos teve escravidão. E, mesmo não sendo grande potência, já alardeavam que eles eram democracia. Desigualdade tremenda. A Tapa fez várias ações no mundo inteiro, matando milhares, milhões de pessoas. Tinha um racismo institucionalizado. Ah, mas se dizia democracia. Então, qual é a pedra no sapato? Qual o espinho aí na garganta dos Estados Unidos? É que, ao invadir o Capitólio, ao mostrar que um presidente dos Estados Unidos, presidente eleito, Donald Trump, instrumentaliza uma ação dessa, cai a máscara. Esse é o problema. Eu já estava conversando com uma aluna, ela estava indignada, com razão. Uma professora, tanta coisa que os Estados Unidos faz, como que trata os negros, os refugiados, e ninguém fica falando de crise democracia. Agora vem falar em crise? É isso, caiu a máscara. Então, essa é a grande questão que a elite americana, como eu disse, essa elite democrata ou parte da elite republicana que se alinha com os democratas, estão preocupadas com isso. Você não pode mostrar isso. Você tem que ter uma aparência, você tem que dar uma visibilidade para reivindicar aquilo que os Estados Unidos sempre fez, que é fazer as intervenções no mundo. Então, quando isso aparece, realmente fica complicado. E é interessante ainda falando desse sentido da aparência, porque ontem teve uma declaração no discurso do Joe Biden que ele falou o seguinte, nesse dia de memória temos de garantir que um ataque como esse nunca mais aconteça de novo. E tem uma passagem no seu livro, na Ser a Luta contra o Terrorismo nos Estados Unidos e os Amigos Talibãs, que você lembra que o Biden em determinado momento é questionado por um repórter a respeito para fazer um balanço da guerra no Afeganistão, da invasão no Afeganistão e o presidente Biden respondeu dizendo que foi uma resposta algo horrível que aconteceu já faz muito tempo e pediu para falar do futuro, como se a palavra de ordem naquele momento fosse esquecimento. Então, é uma autocrítica bastante seletiva, quer dizer, algumas coisas são para ser esquecidas, outras não são. Isso entra nesse jogo da aparência democrática que você menciona, Nasser? Bem lembrado, isso mesmo, é o esquecimento, vamos esquecer o Vietnã, vamos esquecer a Ku Klux Klan, vamos esquecer racismo, vamos esquecer tudo isso e vamos olhar para o futuro. Essa é uma perspectiva liberal, liberal dos democratas americanos. Então, essa ideia de rememorar passados gloriosos, os fundadores da democracia americana, os fundadores da democracia americana eram escravocratas. outros dias eu vi um jornalista conceituado da Folha de São Paulo, me permite falar isso, porque é interessante esse exemplo. E ele pegou lá um professor da Universidade de Canadá, Michel Inatieff, que também já foi político e tudo, e o Inatieff estava lá na Grécia, fazendo uma leitura da Grécia antiga, do Péricles, da democracia ateniense. Aí eu dei uma de chato, coloquei lá o seguinte, que a democracia ateniense viveu sob a escravatura, tinha escravo. E esse Michel Inatieff, é interessante, nos anos 2000, ele entendeu que os Estados Unidos, palavras dele, e estava inaugurando um império humanitário. Então, o que eu estou querendo dizer, tem essa ideia do império, do colonialismo, é algo muito forte, transparência, quando é a extrema direita, é muito fácil identificar. Quando é dentro do pensamento liberal, ele é mais sutil, ele está embrincado. Então, você olha lá o discurso, que discurso lindo, é não, discurso lindo em cima de escravo. A democracia ateniense foi feita em cima de escravo. A democracia americana foi construída e mantida e é mantida a chamada democracia em cima do que eles fazem no mundo de império. Isso aí não pode ser esquecido. Mas é uma atitude que acontece não só com os americanos, para salvar os dessas, mas com franceses e ingleses. Então, esse é um tema que eu olho com bastante atenção, que é esse tema do império ou do colonialismo, mas mais na sutileza, como eu disse. Os fascistas falando nisso é muito claro. Os outros, a sutileza é maior. Então, nós temos que estar sempre vigilantes e atentos para essas ações americanas. Mas, concluindo aqui, o fato é que houve uma cisão na elite americana. Rompeu a coesão, a hegemonia. Então, eles estão tentando se recompor, não estão conseguindo. Então, foi um racha muito forte que rompeu essa aliança. Não havia isso desde tempos passados, desde guerra civil norte-americana ou a guerra do Vietnã, que aflorou também essas contradições da sociedade americana. E agora, ela está vindo com uma força total. E aí, para ficar na ideia de império, como se diz, o império cai por dentro. O império romano, quando ele caiu, ele estava ganhando todas as guerras fora. Ele não perdia a guerra, ele caiu por dentro. E é o que se diz dos Estados Unidos e é o que eu espero. Nasser, queria agradecer demais as suas reflexões aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor livre docente de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Reginaldo Nasser. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Três, E aí,